de 100 milhões de moradores, de habitantes, no Cairo, naquela cidade que a gente vai conhecer, a capital do Egito, tem 23 milhões. Então o Cairo fica maior que São Paulo da população. Imagina, 23 milhões numa cidade. Então fica muito mais grande que uma pessoa pode imaginar. O Cairo aproximadamente tem 70 quilômetros de largo, com 70 quilômetros de longo. É, quadrado, assim. Tem favelas também, igual como as favelas que tem lá em São Paulo, mas tem algo interessante que no Cairo não tem bairros fixos para pessoas ricas, ou bairros que são bairros de pessoas tão pobres. Aqui moram mesclados. Não tem, por exemplo, Itaí, que fica só para os ricos. Aqui não tem. Aqui todos moram juntos. São poucos lugares que tem pessoas ricas, poucas pessoas. E normalmente são cidades nas saídas da cidade do Cairo, que ficam tão longe de tudo, que são cidades novas, ou são condomínios. Mas dentro da cidade a gente pode andar numa rua, numa estrada, achando uns prídios tão altos, tão chiques, e ao lado uns quebrados tão velhos. E todos moram juntos. Se vamos falar da seguridade, o Egito não tem assalto. Aqui não tem. Por exemplo, eu posso deixar uma pessoa... Segurança, desculpa. Ou a minha professora. Tá bom. O Egito tem muita segurança. Se, por exemplo, vamos deixar alguém do grupo aqui. Se vamos deixar a Madalena, por exemplo, na rua. Se a gente, se Joelson aceita, não sei. Com três mil reais, por exemplo, três horas da manhã, não tem problema. Talvez eles, se tem máfia, por exemplo, vão sequestrar Madalena deixando o dinheiro. Mandando os camelos para Joelson. Mas não tem problema de assalto. Por isso aqui, não é muito comum pagar ou acertar uma conta com cartão. Aqui, normalmente, acerta a vista. Se você entra, por exemplo, numa loja, todo mundo paga na vista, com dinheiro. Não tem problema de assalto, de andar, por exemplo, na rua, com medo de um labrador. Não tem. Essas coisas não tem. Mas tem outro jeito de roubo. Como é que fica? Vou ensinar o mais comum que acontece com os turistas. Por exemplo, amanhã vamos entrar nas pirâmides. Uma maravilha. E vocês todos vão ficar tão emocionados com essa construção tão Uma maravilha tão grande. Uma maravilha. E aí tem outras pessoas que trabalham naquela área, naquele lugar, que aproveitam o disco.